Música Quer matar o velho, mulherada Quer matar o velho, é Você fica me assanhando Meu tabuco está molhando E quando a tira no meu pé No tempo que fui com isso Pra mim era um prato cheio Essa mulherada boa No bairrão e no roteio Mas hoje pobre de mim Estou no fim da pinhada Quando um mato sem cachorro Com a vida da estragada É matar o velho, mulherada É matar o velho, é Você fica me assanhando Meu tabuco está molhando E quando a tira no meu pé Me espingarda em ferrujada Chega a boca mais do levo Medo o dedo no gatilho Chego até fazer careto Com tanta bomba bonita Volando na minha cara Chego até partir a alça E a brincadeira não dispara É matar o velho, mulherada Quer matar o velho, é Você fica me assanhando Meu trabalho está falhando E quando atira no meu pé Para a marinha final Devo meu bolsaço atrás Mesmo assim a bomba vai embora E o meu tiro não sai Fico danado da vida A coronha dele é um patrocinário E o tiro dispara No rito do meu somado Quer matar o velho, mulherada